Taça Libertadores, no jogo de ida, a raposa deu o bote. Uma grande noite no Cruzeiro. Para o gol, para o gol, para o gol. Se achar a bomba, para o gol, para o gol, para o gol. Gol! Agora chegou a hora da verdade. A pressão total do Flamengo vai ter que mostrar sua força, sua vontade. Cruzeiro e Flamengo. Um deles vai voltar para casa. Quarta, depois de segundo sol. É noite de decisão no futebol da Globo. Aqui é emoção. Oferecimento vivo. Experimente a nova geração 4.5G. Skol Nova Long Nec, tampa abre fácil. Chegou chegando. Mil Relax, 3 ativos. Dor para, você conquista. Novo Spin, espaço para a vida e para a família. Glove Man, potente contra o suor, não contra a pele. E Itaú Empresas, meio ano sem tarifa. Abra sua conta certa. EItaú 했a? Jouto! E Itaú estava na terra. E o Emãe. São 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 lado. E E Itaú está. Tchau, tchau.